Música Tá ali minha galerinha do meu canal, quem tá falando com você aqui é o Vaguinho Vigilante Mais conhecido aqui como o rapaz do canal Morando da Roça E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a roçada das ruas de banana Que o mar tá invadindo aqui Então hoje nós vamos fazer uma roçada aqui na minha roçadeira 241, beleza? Da Osquarna A roçadeira tá ali já ligada, já esquentando o motor ali já 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 nós vamos mostrar pra vocês, beleza? E você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, deixa o seu like, compartilha com seus amigos Pra gente tá mostrando as coisas aqui da roça, tá ok? Compartilha lá com seus amigos lá, que é a melhor opção Beleza pessoal? Vamos lá! Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí